Essas aqui são as folhas da hora Pronobis, nome científico perece que é a colhata. Então aqui, lavei as folhas, pra vocês verem, lavei todas as folhas, são bastante folhas, muitas folhas. Lavei, coloquei em cima dessa toalha branca, depois eu vou secá-las, olha que lindas. É impressionante, mas olha só o tamanho dessas aqui, elas são enormes, são enormes. Agora eu vou secá-las. Olha só, agora vocês podem perceber que elas não estão brilhosas, porque elas, agora, aquelas águas que tinham nelas, que estavam limpas, lavadas, higienizadas, elas estão sequinhas. Eu sequei as folhas, estão aqui, então agora elas vão pro processo, sabe do que? Processo de desidratação. Olha só, que maravilha. Olha, aqui elas já estão na forma, sequinhas, higienizadas, estão aqui na forma. Na forma de alumínio, para serem levadas ao forno. Ó, foram levadas ao forno, elas ficam assim, né? Assim, então, depois que tiverem assim, por cinco minutos você desliga o forno, e deixa elas dentro do forno desligado. Olha, olha as folhas de novo, aqui dá hora pra nós. Então, foram no forno, né? Mais ou menos o processo dura uma hora. Por quê? Porque liga o forno por cinco minutos, né? Aquece, deixa ligado aí com as folhas, por cinco minutos. Depois de cinco minutos, desliga, deixa o forno ali naquela, naquela quentura. E aí, depois liga por mais cinco minutos, desliga novamente, e deixa elas só naquele vapor ali que ficou quentinho. Elas ficam assim. Então, agora, vai ser levado ao liquidificador, pra gente ver como que a gente vai fazer, tá? Só pra ter uma experiência de uma farinha. Aquela já se encontra no liquidificador, as folhas já estão frias, e a gente vai triturá-las. Olhem só, voltamos aqui pro processo. Depois de desidratada, levamos ao liquidificador. Então, processo da farinha de hora pro nobs. Olha só que interessante, pessoal. Só tô mostrando pra vocês, porque algumas pessoas me pediram... Como se fazia a farinha de hora pro nobs? Se era possível fazer em casa? Então, eu fiz. Fiz outro dia também, já fiz uma outra experiência, que eu gosto bastante, né? Então, aqui só tô falando pra vocês, aqui mostrando, esse é o meu jeito... De fazer as experiências, de aprovar as minhas receitas, pra ver como é que elas ficam. Então, aqui desidratada, processo. Depois você pode guardar num vidro, e tá utilizando. Olha só que linda que fica. Sequinha. Essa é a farinha de hora pro nobs, feita em casa. Você mesmo pode fazer na sua casa. Se você tiver o cultivo da hora pro nobs no seu quintal. Então, fica aí a minha dica. Se você tiver o cultivo da hora pro nobs, feita em casa. Se você tiver o cultivo da hora pro nobs, feita em casa.